Então, minha gente, boa noite a todos. Nós vamos fazer a abertura da live História da Maria. Como a história é da Maria, eu vou dar notícia para vocês da Maria. Ela já não pode mais participar dos nossos eventos, mas ela está vivenciando a fase mais grave da doença de Alzheimer. Então, nós lidamos com ela, traz aqui para a poltrona, leva para a cama, um pouco na cama, um pouco na poltrona, e assim nós vamos vivendo um dia de cada vez. E como a história é da Maria, eu achei tudo bem da notícia da Maria. Eu vou expor sobre o livro e depois determinadas pessoas estão catalogadas aqui para falar. Se souber a tempo, eu dou a palavra para mais alguém, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar da capa do livro. Não sei se vocês estão visualizando a capa. Então... Só apontar atrás. Ele está me vendo, né? A capa do livro é um retrato meu e da Maria, que fala dos autores. Fala de mim, fala do doutor José Roberto e colaboradores. Essa é a capa que vocês estão visualizando. Entendeu? A conta capa, eu quis fazer uma homenagem. Primeiro, eu botei a Paz VR, porque eu tenho interesse na divulgação da nossa associação, que está fazendo esse ano, dez anos. Então, esse livro tem a ver com as comemorações de dez anos de a Paz VR. Então, nós homenageamos aqui a Paz. E os Lions Clubes, eu botei Lions Internacional, Distrito LC1 e os Lions Clubes de um modo geral. Por quê? Porque eu aperfeiçoei a minha maneira de servir a partir do momento que eu entrei no Lions Club, em 1970. Portanto, eu devo muito ao Lions aquilo que eu posso transmitir aos meus semelhantes. e eu fiz uma homenagem, não foi bem eu que fiz, eu quis fazer uma homenagem ao Gacemes. É um grêmio artista e cultural que tem um teatro e me deu apoio todo o tempo. Então, esse apoio eu quis homenagear. E o Lions, o Grêmio, o Gacemes, escolheu para homenagear o seu presidente, que faleceu recentemente, que é o Pascoal do Ocidente. O Pascoal era um sonhador, talvez até mais forte do que eu. Nós tínhamos grandes planos e parceria Gacemes e a Paz VR. Nós estávamos pensando em uma peça teatral. Essa peça evoluiria para um filme. E, infelizmente, ele se foi... Bacana, Pantaleão. Parabéns aí. Estou vendo que travou um pouquinho aí o vídeo, mas a gente está imbuído aí do mesmo objetivo. Está com o botão aí, Pantaleão. A vontade aí para falar. Estou aproveitando enquanto você estava congelado aí na live. Eu estou falando um pouquinho aqui, mostrando um pouquinho da imagem da capa do livro, que você já tinha me mandado previamente. Eu acho que a gente acaba ajudando de alguma forma aí para que as pessoas possam estar vendo o conteúdo. Está bom, meu amigo. Então, nós temos a capa e a contracapa do final do livro. E esse livro foi composto da seguinte maneira. O conteúdo dele, a parte científica, foi preparada pelo doutor José Roberto. A parte de cuidados foi preparada por mim e colaboradores. Então, é um livro assim, não é um livro literário, é uma história focando todo o tempo o Alzheimer. Porque a Maria está com 17 anos de diagnóstico e mais quatro anos que nós vivenciamos. Antes de aparecer o diagnóstico, ela criava os sintomas e a gente não sabia o que era. Porque, na época, quase ninguém sabia o que era Alzheimer. E depois de lá para cá é que a gente passou a divulgar. E eu me lembro que no dia 12, 7 de agosto de 2012, eu estive no programa da Globo, da Fátima Bernardi, o Encontro, e o programa tinha estreado naquele ano. Então, foi um sucesso, não só nacional, mas até internacional, de divulgação de Alzheimer. Então, vocês viram a capa. A capa do livro, porque toda obra que a gente faz é como se fosse um filho. O pior que esteja, a gente acha bonito. Eu achei a capa muito bem bolada e foi a pessoa principal dessa arte. Está aqui do meu lado, que é o Guilherme, que sempre me ajuda muito. Então, eu vou... Não vi ainda o doutor José Roberto, não apareceu aqui. Não sei se ele não conseguiu entrar. Porque eu iria dar a palavra para ele, para ele explicar como que ele preparou a parte científica e o objetivo. Mas, se ele não estiver presente... Alô, alô, doutor José Roberto... Ainda não está conectado, não, Pantaleão. É. Então, nós vamos falar aqui... A parte científica foi ele que preparou, naturalmente, com todo carinho. Porque, se o livro fala de Alzheimer, é bom que as pessoas entendam o que é Alzheimer. E ficaria mais fácil para entender os nossos cuidados especiais. E, depois, nós temos os colaboradores que foram... Que deram testemunho, são pessoas que nos ajudaram, desde o começo da doença. Profissionais como fono, como fisioterapeuta. Pessoas que nos ajudaram na mídia, com divulgação. Então, ele consta uma lista muito grande aqui de agradecimento. Vamos ver se o doutor José Roberto vai aparecer. Se ele não aparecer, essa parte de cuidados foi proposta, preparada por mim, que eu botei quase tudo o que é necessário para se cuidar bem do paciente. É um livro altamente instrutivo. E botei também alguma coisa para os idosos em geral. Porque, hoje, eu tenho uma experiência muito grande com relação aos idosos. Não só a experiência própria de mim, como também da Maria, e, ainda, os idosos que eu lido no Centro Dias em Val Santos, que é uma casa de acolhimento de idosos com Alzheimer, preparada pelo nosso prefeito Francisco Neto, que hoje está em recesso o nosso Centro Dias, por causa da pandemia. Enquanto o doutor José Roberto aparece, eu vou dar a palavra ao nosso amigo Jander, para que ele fale uns dois a três minutos, tá, Jander? É comigo? É Jander ou Jander? Jander. É você mesmo. Então, sou eu mesmo. Fico muito feliz, Matalhão, em estar participando hoje aí. Mas eu vou ceder a minha vez para o doutor José Roberto daqui a pouquinho, que já está chegando aí. Já vi que ele se conectou aí. O senhor quer falar primeiro na ordem cronológica, primeiro o doutor José Roberto, depois apenas, não é? Como o doutor José Roberto já entrou, estou vendo ele ali, já está se posicionando, aí num dia muito corrido, mas, naturalmente, pela sua dedicação aí ao trabalho e ao trabalho com o senhor no livro, eu acho que seria mais recomendável, por isso eu cedo a minha vez, para que o doutor José Roberto possa usar a palavra. José Roberto, é com você. Para falar um pouquinho sobre essa parte científica, como foi preparado o livro, o que significa esse conteúdo e como é que você ajudou o Pantaleão nesse processo, está bom? Boa noite, Jader. Boa noite, doutor Jorge. Boa noite às outras pessoas aí presentes. Desculpa aí, mas realmente foi uma correria aqui hoje, entendeu? O livro, conversando com o Jorge, e o Jorge é tão envolvido na questão dos cuidados com a Maria, eu acho que nós não podemos perder todo esse conhecimento, toda essa experiência, essa expertise, ele como profissional de saúde, mas também como um familiar, o esposo da paciente. O quanto que, desde a procura do diagnóstico, até agora, numa situação de fragilidade muito grande, ele desempenha um papel muito importante. E aí, eu conversei com ele, doutor Jorge, isso teria que ser transformado em algum conteúdo, em algum material, em alguma obra, que com certeza servirá muito para as outras famílias, para outros cuidadores, nesse momento difícil de enfrentar com o seu familiar, onde ele passa a depender realmente de alguém para poder ter a sua vida continuada. Então, nós pensamos em como descrever esse livro. Primeiro, ficou na minha parte um conteúdo técnico, lógico, de uma forma mais simplificada, de uma leitura mais fácil para as pessoas que não estão tanto na área da saúde, ou até que estejam na área da saúde. Mas o intuito maior é para os cuidadores, para as famílias. Mostrando o impacto sobre isso, eu vou completar agora em junho, 35 anos de formado, 1988, num congresso de São Paulo, na geriatria, a palavra Alzheimer tinha uma única palestra, poucas pessoas presentes, eu achei interessante e fui ver a palestra. Hoje, o nosso congresso, quase que 60%, então, se tem 100 palestras, 60 palestras está envolvido na doença de Alzheimer, nascendo demencial, outro tipo de demência. Então, na parte técnica, eu enfatizo sobre a questão de prevalência e incidência, que como nós estamos vivendo mais, a expectativa aumentando, a longevidade, com certeza o maior fator de risco que nós temos para a doença é viver mais. Então, com certeza, mais casos ocorrerão se não tiver nenhuma situação que possa reverter esse processo degenerativo do cérebro, principalmente. Falo também sobre os fatores outros de risco, então, é muito importante o controle da hipertensão, é muito importante o controle da diabetes, onde nós falamos hoje diabetes tipo 3, a tipo 1 precisa de insulina, a tipo 2 não precisa de insulina e a tipo 3 é a demência que está afetando o cérebro. A prevalência de diabetes, por conta das pessoas terem acesso de peso hoje, também a prevalência é grande, então, indiretamente aumenta novos casos. falo também sobre a questão de diagnóstico, que é onde o diagnóstico, ele é estritamente clínico, ele requer muito da habilidade, do conhecimento do médico, ele tem alguns exames, mas esses exames são para diagnosticar outras causas que possam desenvolver a demência, como carência de vitamina B12, doenças infecciosas como a neurocifres, AIDS, alguma alteração no cérebro que chama hidrocefalia, pacientes com AVC, pacientes com alteração da tireoide, então, a gente tem que ficar atento se existe alguma coisa que possa ser a causa da demência, para não cair no erro de, às vezes, repor aquela carência ou controlar aquela doença e a pessoa reverte o quadro da demência. Ou não. As demências degenerativas, dentre elas, a demência de Alzheimer, que representa mais de 50%, mas existem outros tipos de demência. Infelizmente, fica mais assim no popular, é Alzheimer, mas, às vezes, não é Alzheimer. E isso é importante porque os medicamentos que nós temos para tratar a doença de Alzheimer é para a doença de Alzheimer, não para a outra demência. E como é dispensado pelo serviço público, pelo SUS, então, tem que ser muito preciso, senão, realmente, vai esgotando verbas públicas que poderiam ser destinadas para outras situações, a de ver agora a questão da pandemia. E aí, eu falo também sobre a clínica. Começa, primeiro, com falhas da memória. E aí, isso vai evoluindo. Falhas da memória que comprometem a atividade de vida da pessoa no dia a dia. E tem as fases. A primeira fase, ela é mais cognitiva, ela é mais em relação à memória, linguagem, orientação, tempo no espaço, e vai avançando, começa a alterar o comportamento. é a agitação, perambulação, é a questão do banho, é a questão da alimentação, é a questão da desconfiança, é a questão das alucinações, depois do espírito, pode haver ansiedade, e vem a fase, mas, ele já não fala mais nada, ele tem dificuldade para deglutir. Eu, um dia de madrugada, eu me levantei e botei tudo isso num texto, num texto que eu chamei de Vivendo um Dia de Cada Vez. E o objetivo desse livreto era uma coisa assim, sem nenhuma pretensão, era dar uma palavra de esperança para aquelas pessoas que se vissem, de repente, diante de um prognóstico desse, de um diagnóstico desse, e imaginar que ia ser aquelas coisas horríveis que a gente ouve, que eu ouvia e que muita gente ouve, doentes até que batem, não é, doutor Roberto? Que batem, que empurram o cuidador, etc. Então, como eu me vi numa situação tranquila, a gente vivia assim, em paz. O tempo que eu estava ao lado dele em casa, eu ficava de mão dada com ele, eu dizia todo dia como ele era importante para mim, porque ele, como ele era, uma pessoa assim, que nós tínhamos um grande amor, um grande amor, e um dia eu fiz uma pergunta para ele, que ficou gravada na minha memória, eu perguntei para ele, você é feliz? E ele falava pouco nessa época, ele olhou para mim e falou assim, extremamente feliz. Aí eu falei assim, por que você é feliz? Ele disse assim, você sabe por quê. e o médico que acompanhava ele, que era o doutor José Luiz de Sacavaltante, ele disse, dona Marli, de todos os pacientes que eu tenho, doutor Olinto, é o que está nesse nível, é o que está em melhor condição de vida. E, realmente, ele não parecia que era uma pessoa doente. O Jorge esteve lá em casa, viu, né, Jorge? Você se lembra naquele dia? Bem, essa foi a experiência que eu tive, que me inspirou a fazer um trabalho sem pretensão nenhuma, mas que muita gente gostou, porque dava uma esperança, quem sabe, a gente também pode ter essa alegria, a alegria não se pode dizer, mas, pelo menos, essa esperança de que alguém que está doente na minha casa não vai ser dessa maneira tão triste quanto os outros estão. E, agora, o Jorge sabe disso também. que eu estou com a minha irmã dentro de casa, que eu digo que é o avesso. É o avesso de tudo que eu vivi, porque ela cria problema para o banho, cria problema para usar, eu chamo de proteção, eu não gosto de falar fralda, que eu acho horrível, eu digo a proteção para dormir. Todo dia ela quer arrancar, quer tirar, né? Agora, não é que ela seja uma pessoa agressiva, mas ela tem uma revolta que a gente não entende, parece que ela sabe da condição dela e a revolta dela aparece no olhar, aparece no olhar. E ela, às vezes, eu digo, Jorge, ela gosta de implicar comigo, isso é uma coisa que me dói muito, né? Então, ela implica. Agora, por exemplo, outro dia, eu ofereci um pedaço de doce para ela, que eu sei que ela gosta de um bolo, ela não aceitou. eu saí, a empregada, a pessoa que trabalha aqui, ofereceu e ela comeu. Aí, ela se dá vendo, dona Maria, ela só para chatear a senhora. Então, eu acho que eu vivi três coisas diferentes da mesma doença. E era isso, Jorge, que eu queria dizer. É uma coisa que me emociona muito, porque, no caso do meu marido, eu não me senti infeliz, sabe, Jorge? Eu não me senti infeliz porque eu tinha o carinho dele o tempo integral, o tempo todo. E agora, eu estou sentindo uma coisa diferente, que é contra tudo que eu já tinha vivido. E eu entendo como é importante a gente ter essa visão panorâmica, não é, doutor José Roberto? Ver que não é só o lado, do jeito que foi o meu marido, mas tem esse outro lado complicado que às vezes agride a minha filha médica, fala, mamãe, ainda bem que a tia não bate na gente. Ela é geriatra, ela lida com a idosa, ela diz, olha, tem um esquiou, vem agressivamente em cima da gente. Então, é isso, eu não quero tomar mais o tempo de vocês, mas eu quero parabenizar em primeiro lugar, doutor Roberto, pelo carinho que você tem pelos pacientes, que eu sei que o Jorge me transmite sempre isso, e a você, Jorge, que você está fazendo um trabalho muito bonito, eu sei que dói, só dói, mas o que consola é você ver que com essas atitudes que você toma, você está ajudando, e quando a gente ajuda alguém, tudo fica mais fácil. Era isso, obrigada. Muito obrigado, Marli. Prosseguindo a nossa reunião, eu vou dar a palavra para o Jader. Eu já estou ficando preocupado, porque você falou que eu ia falar no final, então já quer dizer que acabou a reunião, não é? Você pode falar que eu vou, ainda tem pessoas aí com vontade de falar. Eu sei, é brincadeira minha, Pantaleão, é que você tinha dito no começo que eu falaria no final, então eu já estou até preocupado, porque eu estou vendo tantos depoimentos bacanas de pessoas que têm um amor tão grandioso pelas pessoas que necessitam disso. Eu tive a felicidade de ter o doutor Zé Roberto cuidando da minha mãe, minha mãe também teve Alzheimer, e em determinado tempo o amigo Pantaleão já era amigo do meu pai, que é a Alquinda, e eu convivi com o Pantaleão durante muito tempo, ele como membro da Câmara, eu ainda muito jovem, e eu o admiro muito, e depois como canal 36, fazendo um acompanhamento de matérias sobre esse tema, tanto com o doutor Zé Roberto quanto com o Pantaleão. Mas uma coisa que eu queria relatar é o cuidado que o Pantaleão tem e a vontade dele de disseminar essa informação para o máximo de pessoas, e eu acho que isso é tão fundamental. Eu vou usar um exemplo muito claro, ainda já com o tratamento com o doutor Zé Roberto, da minha mãe, que já é falecida, eu fui tratar de dente da minha mãe com o Pantaleão, falei com ele que precisava, e ele foi até o consultório, eu não estava atendendo mais muito, com um pequeno tempo da agenda dele, foi para o consultório, e minha mãe conversando com ele, acabamos a consulta, no dia seguinte, no mesmo dia, um pouco mais tarde, o Pantaleão insistentemente me telefonando, insistentemente me telefonando, e eu atendi o telefone, o que foi, Pantaleão? Sua mãe tem Alzheimer, você precisa cuidar disso, eu falei, eu sei, eu trato com o doutor Zé Roberto, então você está em boas mãos, está tranquilo, e eu fico feliz pelo cuidado que ele teve de me orientar, olha, ela tem os sintomas, ela tem alguns comportamentos que são característicos de quem tem Alzheimer, eu convivi com várias pessoas que têm Alzheimer, participo com o doutor Zé Roberto, ultimamente tenho ficado um pouco mais falho, até por causa da pandemia, a gente teve que se afastar um pouco de um grupo que se reúne com os familiares que cuidam de pessoas com Alzheimer, é um grupo extremamente bacana, porque as pessoas contam suas experiências, assim como o Pantaleão faz com seus materiais, e eu queria parabenizar por esse livro, que é um marco, tem tantos outros materiais, mas esse livro marca de fato uma história de amor, uma história de cumplicidade, e eu fiquei feliz aí com o depoimento da Marli, dizendo que ficava com bondadas com o esposo, e ele falava eu sou extremamente feliz, e eu sei que a resposta dele era eu estou ao seu lado, então isso é fundamental, perceber que quem ama a gente cuida da gente, está do lado da gente, isso é a melhor coisa que a gente pode ter, então é uma coisa muito emocionante poder participar dessa live, para a gente fazer esse registro, depois também vou fazer uma matéria, vou compartilhar um pouco das imagens que estou capturando por aqui, mas fiquei muito feliz mesmo de poder, e honrado até de estar falando, eu não esperava fazer isso, mas fiquei feliz de ver o depoimento da Janete como familiar, como sobrinha, falando tão bem do tio, que tem um cuidado tão especial, então o Pantaleão não é para rasgar a seda hoje, o dia não é para você, é sempre um livro, mas é um reconhecimento público notório de cada pessoa, do cuidado que você tem, mesmo com a idade, como disse a Janete, já há 90 anos, mas parece que tem 20, a gente fica assim, orgulhoso de ser seu amigo, e inspirando em você, para a gente poder ter uma vida com 90 anos, mais saudável, mais ativa, com a mente sempre ocupada, eu acho que isso é fundamental, no caso da minha mãe, a gente sempre teve esse momento, nós tivemos praticamente um período muito curto, desde que foi detectado até o falecimento da minha mãe, nós não tivemos seis meses, foi um período muito curto, contra qualquer regra, nós tivemos aí dois anos de acompanhamento com o doutor Zé Roberto, mas depois, quando ele detectou, eu falei, é isso, nós tivemos um período muito curto, ela teve que ir para o hospital depois, e com dois meses ela partiu, foi embora, deixando muita saudade, mas um ensinamento muito grande, eu falei, eu quero estar com a minha vida plena, cuidada por pessoas, e aí eu vou cuidar de um fato, lembrando aí doutor Zé Roberto com todo o respeito, a gente não fala de consultas, eu tive a oportunidade de participar, uma certa feita doutor Zé Roberto fez uma pergunta para a minha mãe, olha, dona Neide, o que você faria se tivesse alguém assaltando perto da sua casa, eu telefonaria para a polícia, e se fosse, a casa estivesse pegando fogo? A resposta óbvia para o doutor Zé Roberto seria, eu ligaria para o bombeiro, minha mãe falou, eu tentaria apagar o fogo, mas a senhora não poderia tentar apagar o fogo, é claro que eu vou tentar apagar o fogo, e a minha casa tem que tentar apagar, ele falou, mas vamos supor, se fosse pegando fogo na casa da vizinha, aí minha mãe olhou para o doutor Zé Roberto, qual vizinha? A que eu não gosto? Aí ficamos rindo muito tempo sobre aquela situação, das situações em que a pessoa, mesmo com Alzheimer, tem uma conexão, essa conexão é fundamental, as lembranças, as memórias, os caminhos. O doutor Zé Roberto citou a questão do Waze, e a gente precisa ter esses pontos de referência, isso me chama muita atenção para todos nós que cuidamos ou que não cuidamos de pessoas com Alzheimer, a gente precisa refrescar a nossa memória colocando marcas, pontos de referência para a gente não se perder. Quanto mais informações a gente tiver, quanto mais palavras a gente souber, quanto mais conexão com pessoas a gente tiver, mais chances a gente tem dessas referências ainda permanecerem durante um bom tempo e nos ajudar nessa caminhada. O doutor Jorge Pantaleão faz exatamente isso. Quando eu vejo com tanto carinho falando com a Marinha vou cantar para você, Maria, ele canta para ela, independente dela conectar isso com uma marca, ele faz isso diariamente, esse hábito me inspira a fazer o mesmo pelas pessoas. Eu desafio a todo mundo que está aqui hoje nesse encontro a fazer dessa live um marco para a gente divulgar o máximo possível para as pessoas essa informação sobre Alzheimer. Doutor Pantaleão, um beijo, Zé Roberto, um beijo, um beijo para todos vocês. Eu se receber, eu vou continuar aqui, mas se receber um chamado do meu filho que eu tive que levar ao hospital para um tratamento rápido, eu vou precisar me ausentar, mas já conectando vocês aqui. Peço já a permissão de todos, eu quero que façam aí um joinha para eu poder capturar a imagem de vocês, por favor. Todo mundo com joinha aí, bacana. Doutor Zé Roberto, todo mundo, bacana. O Hugo que está sumido aí, o Hugo ficou fantasiado lá de fone de ouvido, mas não fez o nosso joinha aí para a gente poder estar capturando essa imagem e eu depois vou fazer a matéria com todos vocês. Um grande abraço a vocês. Doutor Pantaleão, a palavra é de todos vocês aí. Um abraço. O nosso tempo está se esgotando, mas eu não posso deixar de dar a palavra para a Maria Inês. Rapidinho, tá, Inês, que eu tenho as recomendações no final. Tá sem som, Maria Inês. Habilita o som. Tá sem som. Habilita o som. Clique aí para poder fazer com que o seu som funcione. Maria Inês. Boa noite, Tantão Jorge. Boa noite. Parabéns. Tudo de bom. Viva as duas Marias. Obrigado pela participação. Sucesso. Jorge, vê se você consegue abrir o fone dela. Na realidade, eu não consigo, porque não foi eu quem abri a reunião. Ah, então pede. É o Guilherme. Pede para o Guilherme. Guilherme, ajuda aí a abrir o fone dela. Deixa eu tentar. Pedrão, meu gelo. Ei, gelo, né? Dona Inês, a senhora esbarrando no telefone, vai aparecer um telefonezinho. Clica nele. Encosta na tela do celular, vai aparecer um vermelhinho com um corte. A senhora clica nele que abre o microfone. Isso. abriu? Abriu. Abriu. Então, tá bom. Joia. Opa, o meu amigo, eu tô com 86 anos, não tô com Alzheimer, não, tá? Olha, eu não quero falar sobre o carinho que eu tenho com você e com o Pantaleão, porque isso já vem de muitos anos. O João Pessoa foi, assim, um paciente seu e o Pantaleão me ajudou muito junto com você. Eu não quero falar de vocês, eu quero falar da nossa Maria. A nossa Maria não vai ser jamais esquecida por tudo que ela representa pra nós. E na Maria, a gente coloca todas as pessoas que estão lidando com essa situação do Alzheimer, porque realmente é preciso de muito amor e vocês têm esse grande amor. E eu tenho um grande amor e carinho por vocês. Obrigada, Zé Roberto, obrigado, Pantaleão, um grande abraço, que a nossa Maria viva para sempre, é que eu pretendo. meus amigos, olha só, eu queria fazer umas recomendações finais, se, por acaso, sobra tempo, eu ainda chamo mais alguém para falar. Mas eu queria dizer, o principal dessa live é divulgar o livro. e eu estou tentando fazer uma venda antecipada do livro, porque o livro vai ficar pronto até o dia 10 de fevereiro. E aí eu vou precisar de pagar a gráfica que está imprimindo. É lógico que se alguém depositar na conta aqueles 15 reais que eu estou pedindo de doação e eu conseguir o dinheiro que eu preciso, tudo bem, se eu não conseguir, eu vou pagar e depois reponho. Então, fica aí o meu apelo para que aqueles que forem adquirir o livro que depositem antecipadamente o seu comprovante valerá o livro autografado. Naturalmente que é uma coisa difícil você vender livro e principalmente se o livro ainda não está pronto. Mas a gente faz em confiança, não é isso? Então, muito obrigado a todos vocês que vão colaborar conosco na divulgação desse livro. Eu ainda tenho um tempinho? Tem? É para mim. Um minuto? Olha, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Tem um minuto para o Zoom nos cortar. você é a ID? Sim. Sim. Então, está falando para acabar? Não, pode falar, ID. Oi, ID. Pode falar, pouquinho, porque está acabando. Tem um minuto só. pode deixar, depois eu falo com você. Tá bom, muito obrigado. Flávia, Glória, se identifique aí, Flávia. Oi, Flávia. Doutor Jorge, dá licença. eu quero apenas dar uma boa noite, agradecer pelo convite, é uma honra estar presente nessa reunião e obrigado a todos, uma boa noite a todos, que agora também eu tenho uma aula, oito horas online, então, eu vou passar para um outro sistema para pegar a aula. Muito obrigada, doutor Jorge, e a gente se fala. Gente, boa noite para todos. beijão para todos. Boa noite, é para todos. Doutor Jorge, Maria vai ser, Maria vai ser bisavó de uma Maria. Pois é. É, eu queria lembrar isso a todos. perdendo uma Maria, mas vai ganhar outra. Isso, abençoa, amém. Obrigada. Obrigada. para escrever esse livro e você tenha certeza que se Fernando ainda estivesse aqui junto da gente, ele estaria muito feliz, porque você sabe que ele foi um grande incentivador de tudo isso que você faz. Parabéns, estamos muito felizes. Inclusive, tem um depoimento dele no livro. Que bom, que bom. Ainda bem que ele já teve tempo de fazer esse depoimento antes de nos deixar. e ele hoje estaria fazendo aniversário. É mesmo. E aí, Flávia? Esse aqui, não falou nada. Um abraço, um beijo na Maria. Boa noite a todos. Obrigado. Jorge, parabéns para você mais uma vez, tá? Uma boa noite a todos. E obrigada pela oportunidade de dizer alguma coisa na sua reunião. Obrigada. Parabéns, Jorge. Dá um beijo muito grande. Maria é uma guerreira. Sempre foi uma guerreira. Oi, Sandra. Oi, Sandra. Oi, Pedro. Cadê o Pedrinho, rapaz? Fala, Sandra. Tudo bom, Pedro? Cadê o Pedrinho? Está trabalhando. Maria, muito querida. Ana Maria. Cara, Sandra. Que guerreira. Maria sempre foi. Maria sempre foi lutadora. Maria sempre merece todo o cuidado, toda a atenção e todo esse carinho que você tem. nela. Eu tenho um imenso amor para o Maria. Quero que ela veja a neta. Que lindo, Pedro. Que homenagem linda, Pedro. Lindo. Mais uma Maria. Mais uma Maria. Está entrando outra Maria. Já bem consagrada. É, isso. Salve, Maria. Está muito bem. Muito bom. Muito obrigado. Boa noite. Gente, um grande abraço. Boa noite. Um grande abraço para vocês, Jorge. Um grande beijo para vocês. Boa noite. Você sabe que você mora no coração da gente. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Boa noite para você. Boa noite para o Zé Roberto. Muito obrigado. Boa noite, Zé. O que que o Zé Roberto apareceu? Boa noite. Boa noite. E essa aqui? Boa noite, tio. Beijo na tia Maria. Te amamos. Um beijo na tia Maria, tá? Darei. Fica com Deus. Beijo na Maria, tá? Beijo na Maria. Obrigado. Tchau para vocês. Uma boa noite. Parabéns, Jorge. Obrigado. Nada. Boa noite.